Jesus Tenho caminhado em tua direção Buscando saber o que fazer ou não Me perco em meus passos e não consigo deixar Então eu choro e começo a clamar Eu não quero que a minha vontade vença Mas quero que somente a tua prevaleça Mas eu preciso caminhar para algum lugar Me diz Deus aonde eu devo estar Só quero entender O que devo fazer Jesus Diga pra Ele Eu preciso Preciso entender O que devo fazer Jesus Meu pensamento fala tanto E a minha voz está no canto Pois eu canto a Ti Meu sentimento Meu sentimento não entendi Mas minha alma compreende Pois pertenço a Ti Oh Deus Oh Deus As lutas vêm chegando Tentando me afogar As incertezas vêm Tentando me derrubar O que fazer Como vencer Eu não consigo entender Só quero entender O que devo fazer O que devo fazer Jesus Jesus Eu só quero entender O que devo fazer Jesus O que devo fazer Jesus Jesus Só quero entender O que devo fazer Jesus Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Jesus Amém. Amém.